Você já parou para pensar por que existe o direito adquirido? Quando uma lei muda, quem já tinha direito de se aposentar? Tem direito adquirido? Até quando vale esta regra? A justiça preserva? A justiça reconhece este direito? Essas e outras dúvidas serão esclarecidas neste vídeo. Se você gosta deste tipo de conteúdo, está convidado. Está convidada a fazer parte da nossa comunidade. A comunidade de quem está louco para aposentar. É só se inscrever aqui no nosso canal e para facilitar, tem um link aqui em cima. É só clicar e se inscrever. E tem mais um detalhe, deixe o seu like neste vídeo. É só clicar no joinha. Vamos então falar sobre o nosso assunto de hoje? Então vamos. Olha, vamos começar entendendo o que é direito adquirido. Imagina que você vai comprar um pãozinho na padaria. Você chega lá, escolhe o pão e diz para a mocinha do balcão. Olha, eu quero aquele ali. Até este momento você tem o desejo, a expectativa de ter aquele pãozinho para você. Nada mais que isso. É só uma expectativa de direito. Aí você pega o pão lá, põe no saquinho e vai até o caixa. Você ainda não pagou. Então, eu te pergunto, o pãozinho é seu? Claro que não, né? Você tem a posse, mas ainda não adquiriu o direito pelo pão. Mas aí você paga com dinheiro, com pix, com cartão, não importa a forma. No momento em que você pagou o pãozinho, aí sim, ele passou a ser seu. Você até pode comer ele na hora ou mais tarde. É você quem decide o que fazer com o direito adquirido. É como o pãozinho que você comprou. Então, significa que você pode exercer esse direito quando bem entender. E ninguém, nem nada, vai tirar esse direito de você. Porque ele já foi adquirido. E aí, gostou da analogia? Pois é. A mesma coisa acontece quando você adquire o direito à aposentadoria. Quando o segurado implementa todos os requisitos para ter direito a um benefício antes da lei ser alterada, a Constituição Federal, está lá no artigo 5º, tá? Garante o direito de o trabalhador pedir esse direito a qualquer tempo. É o que chamamos de direito adquirido. Não importa quando o interessado vai exercer esse direito. Uma vez preenchidos os requisitos necessários para ter direito a um benefício, nada, nem ninguém pode retirar isso do patrimônio do trabalhador. Ninguém pode tirar essa vantagem do trabalhador. Se compararmos o pãozinho com o direito adquirido, a aposentadoria ainda tem mais uma vantagem. O pão vai estragar. E se você não comê-lo em algum tempo, vai perder o pão, né? Mas com o direito adquirido, como por exemplo da aposentadoria, isso nunca estraga, tá? Você pode exercer esse direito a qualquer época, em qualquer tempo. Mas é difícil saber quando vai ter esse direito, principalmente um direito adquirido, não é? Então, esta dúvida é muito comum. Por isso, eu preparei uma calculadora que vai te ajudar a saber quando você vai aposentar. Para utilizar a calculadora de aposentadoria, é muito simples. Eu a desenvolvi para você fazer simulação da melhor época para aposentar. Ela é gratuita e fácil de operar. É só acessar o nosso site, www.bocadvogados.com.br. Aí você vai incluir os contratos de trabalho e as contribuições que foram feitas. E pronto! O resultado vai te revelar situações que não são mostradas no site do INSS. Como o direito adquirido, regras de transição e com a possibilidade de utilizar o termo de serviço especial e convertê-lo em comum. Tenho certeza que você vai gostar. E tem um detalhe. Caso a lei mude, se o trabalhador já tiver conquistado todos os requisitos para ter direito à aposentadoria ou qualquer outro direito que deixou de existir, ainda assim o direito adquirido será preservado. Olha, e tem mais um detalhe. Caso o trabalhador tenha direito a mais de um benefício, ele poderá escolher o mais vantajoso. E esses benefícios ainda podem ser recebidos de forma acumulada. Poderá receber um e o outro. Ou seja, mais de um benefício ao mesmo tempo. É o que acontece, por exemplo, na aposentadoria e a pensão por morte. Aqui no nosso canal tem um vídeo explicativo sobre quando e como é possível receber mais de um benefício na Previdência. Eu espero que tenha gostado deste vídeo. Caso queira fazer pergunta ou dar alguma sugestão, utilize os comentários. E se preferir falar comigo, olha, tem o meu WhatsApp. Anote aí, o DDD é 16 e o número é 993191348. Eu aguardo você. E como de costume, estou deixando dois vídeos relacionados com o assunto para você assistir e ficar atualizado. Do outro lado da sua tela tem a imagem do canal. Se você clicar nela, vai conseguir se inscrever aqui e receber todos os vídeos postados. Até a próxima.